Na hora de viajar, você precisa ter uma mala que atenda todas as suas necessidades. Apresentamos a mala Sestine Prestige Class. A mala perfeita para você viajar para qualquer lugar. Ela é revestida em poliéster, garantindo muito mais qualidade. Além disso, conta com diversos recursos para deixar suas roupas e objetos muito mais organizados. Para facilitar o transporte, suas rodinhas giram 360 graus. E para garantir total segurança, ela vem com trava com o sistema TSA. Mala Sestine Prestige Class. Perfeita para uma viagem prática, segura e organizada.